Música Olá gamers, sejam bem vindos a mais um ano do Evento aqui no Fênix D'AO Aqui quem fala novamente o Diego, dessa vez o Definitivo, sem barba Antes, pra começar, eu já queria falar que bigode não, gente Aquilo ali foi a primeira, única e última vez que eu vou usar bigode Não adianta vocês nem fazerem campanha que seja no Twitter, ou no Facebook, ou no canal Ou nos comentários do site, não adianta, eu não vou deixar o bigode, gente Mas eu queria agradecer todos os comentários, todos os likes, todos os favoritos Todas as inscrições no canal, nossa, foi surpreendente pra mim Porque eu não esperava que a ideia do vlog seria tão bem abraçada pelo pessoal, né Muita gente comentando, dando sugestão E pô, é isso exatamente que a gente quer, assim, né Esse é o nosso fermento aqui pra poder manter e fazer mais coisas diferentes aqui pro site Então, assim, de cara já queria agradecer a vocês Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui é de uma caixa que eu recebi do correio Pela Warner, né E saca a Warner, já ouvi que ela não é a Warner? Então, tudo a ver, né, cara Porque é uma caixa, pode ter qualquer coisa que ele entra Vocês têm ideia do que pode ser? Poderia ser uma caixa de ferramentas com 32 peças? Podia ser um óculos de escuro style? Podia ser um gato? Óbvio que é um jogo, né Até porque nosso site é um site games Mas, vocês têm ideia de que jogos que a Warner poderia ter enviado pra gente? A Warner é a empresa que traz os jogos da Coldmaster e da EA aqui pro Brasil Além dos próprios jogos da própria Warner mesmo, né Então, vamos fazer uma brincadeira aqui E vamos ver se você tenta descobrir qual dos cinco jogos que eu vou falar Que tá vindo nessa caixinha aqui Vamos lá? Oiê, olha eu aqui de novo No show da Esfinge Onde eu pergunto e você responde Agora você vai responder se souber Se souber, porque as perguntas estão difíceis, hein Opção A, Mortal Kombat 9 Onde eu pergunto e você vai Opção B, FIFA Street 4 Opção C, Batman City Opção D, Mass Effect 3 Opção E, Battlefield 3 Tempo para a resposta FIBA Street 4 Olha aí, a Warner mandou para a gente um kit aqui Para a gente poder fazer Tem aqui o jogo completo Um gorrinho Mais uma capinha para iPhone Olha só, do FIFA 12 Muito legal Cara, então assim Eu nunca fiz um unboxing na minha vida Vamos então fazer um unboxing Porque nunca ganhei um jogo na minha vida Então vamos fazer um unboxing aqui Só para a gente poder ver O que vem exatamente além do jogo Do Toquinha, né? A caixinha é bem legal, né? Só que vai ter outro gorro aqui dentro Totalmente em português Estão vendo? O Messi aí E olha aí, mais um gorrinho Olha só E o jogo completo Vamos abrir aqui Eu tenho uma mania estranha Em relação a esses adesivos do Xbox 360 Eu não consigo jogar isso fora Eu sempre abro e coloco Na parte interna Da minha capa Eu não sei se vocês têm esse vício também Eu sempre guardo ele aqui Olha só Tem aqui o Manualzinho, né? Propagandas O SSX Saiu agora também E o online Meu Deus, online peça Não podem ver isso Esse aqui é o Eu vou usar antes Não adianta E... Para comprar o jogo oficial Observe State Você acaba de ligar 15% de desconto Nas lojas Conceito Adidas Olha que valeu Já tem mais desconto Ainda possível Tá aí o jogo 20% de Xbox 360 Valeu, Warner Então, muito legal Muito obrigado, Warner Por ter mandado o jogo pra gente Nós vamos fazer um review extra Agora aqui no site Um random review Vai sair até semana que vem Aqui É... Kais Vou ter que te chamar de novo Pra gravar comigo Não adianta Você é o nosso especialista Em jogo e futebol Aqui no site Quase ninguém joga, né? Só eu e você E... Ainda bom, não é só um desafio aqui, né? Eu ganhei a versão do Xbox 360 Então, qualquer um que tiver a versão do Xbox 360 Ou quiser comprar Pra poder participar do desafio Eu vou estar desafiando Qualquer um de vocês aí Nos comentários Para participar De jogar uma partida contra mim Todo mundo que tiver Pode participar E vai levar Aquele que me ganhar Com o maior placar E se tivermos um empate Ganha aquele que fizer o gol Com mais pontos Já que quem conhece o FIFA Street Sabe que tem aquele esquema Dos pontos, das habilidades, né? Quem me ganhar vai levar o quê? Vai levar uma camisa Do Felicão Olha aí Certo? Então, desafio é lançado E pra quem não sabe Dia 30, 31 de março E primeiro de abril Ocorreu a Game World 2012 Foi um evento muito maneiro Essa aqui não é a nossa cobertura ainda Só vou comentar um pouquinho Do que algumas coisas que aconteceram lá Mas é porque o nosso vídeo De cobertura mesmo Vai sair em outro Random Event Mais cedo do que vocês imaginam Cara, tá muito legal Mas vamos falar um pouquinho Do evento, né? O que que teve de tão legal lá Além de várias empresas Com vários jogos Que até jogos Que nem saíram ainda Tinha lá o Vita Pra você jogar, cara Sabe? É uma coisa que Pra muita gente Ainda é inalcançável, né? Já encostar ali E jogar um pouquinho Do Uncharted Go The Epsis, por exemplo Foi bem legal Eu achei o evento bem legal Muito bem trabalhado Muito bem organizado Eu acho que a galera Que participou aí Da produção Tá de parabéns Eu acho que o Brasil Precisa de eventos Assim, sabe? A gente tem também A Brasil Game Show Em outubro aí Que eu vou tá lá também A gente vai tá fazendo cobertura E videogames live E Game Music Brasil Então Phoenix Down Vai tá aí espalhado Por todos os eventos Que vão ocorrer aqui no ano Mas vamos falar do Game World O que que teve de legal Na Game World 2012? Eu acho que o maior destaque Fica pro Helden Landon Que é o dublador Do Ken E do Dante Que tava Cara O cara Eu só não sei definir Se ele é o Ken Ou se ele é o Dante Cara Porque ele tem a cara do Dante O cabelo do Ken É muito louco E o cara é o dublador O cara não é nem o personagem Mas Velho Muito legal Muito gente boa Ele sabe Conversava com a galera Bem amistoso E Tava lá Com um desafio Que quem ganhasse ele Ganhava uma camisa Escrita Eu ganhei Do Ken Masters Cara Muito legal O nosso colaborador O Wagner Zero Que participou do cast Dark Souls Ele lutou contra o Ken Vamos ver como é que ele Se saiu aí Estamos aqui com o Wagner Que vai enfrentar agora O Ken Ou o Dante Barra Dante Barra Tá preencilo Vamos ver se vai ganhar Então Vai ganhar a camisa Camisa Eu venci O Ken Masters Isso aí Vamos lá Você quer aquele filme? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Qual é o grito de guerra da Driade quando ela acaba de ser criado? Primeiro a responder bem ai. A Triad do Warcraft 3, qual que é o grito que ela dá quando ela sai da casinha, quando você acaba de criar ela? O Derrond, Derrond! Próximo! Drag! Drag! Também não! Dê no chute, valeu! Drag! De novo! Loftar! Não! A Triad, gente, é aquela que é de uma centaura verde! Ah! Eu ganhei o Doris! Rafael Gra... Dark! Ganhou! O Dark! Beleza! Vem aqui pegar! Pede um zumbi de Resident Evil, com o Otomodo A3 Celso Sabe? Você sabe? Ah! Eu sei! Onde você ganhou? Um brela, dois brela, três brelas? Filho! Eu te conheço, rapaz! Eu vi você fazer essa piada Você já jogou no jogo Goof Trooper do Pateta? Quem é o criador do jogo? Boa! Eu perderia esse CD agora Quem é o criador do jogo Goof Trooper? Goof Trooper é o jogo do Pateta É um cara muito conhecido Para uma outra série de games Uma série que conta Umbrella, 2mbrella, 3mbrella Bom, beleza Valendo o pôster da Horda Vamos lá, valendo, vai Acertou, Jeff, Rafael Mais um, Rafael Carol, coxinha mandou um beijo Para você e para o Matheus também Valeu E a gente fica por aqui por hoje Só queria pedir mais uma vez Para vocês darem joinha, favoritarem E se inscreverem no canal que só ajuda a gente pra caramba E em breve, muito em breve Talvez ainda essa semana A gente tenha a cobertura completa Da Game World 2012 Que foi assim De todos os eventos que eu já participei Foi o mais divertido de cobrir A gente fez muita coisa legal A gente sortiu o jogo A gente se encontrou com a galera depois Tudo isso vai estar no nosso próximo Rando Event Então fique ligado Se inscreva no canal pra você não perder Então é isso aí A gente fica por aqui hoje Até o próximo Rando Event A gente fica absolutamente crazy A gente fica sobre isso A gente fica brincando